Olá, boa noite. A expectativa de vida do brasileiro aumentou e com isso um impacto cada vez maior na Previdência Social. O Brasil discute essa questão e a reforma previdenciária vai ser o tema da nossa conversa hoje aqui no Direito à Cidadania. Estamos recebendo as presenças do advogado Jurandir Porto. Boa noite, doutor Jurandir. Boa noite, Sítio. E também hoje temos como convidados o presidente da Comissão de Direito Previdenciário da UAB, Aloysio de Souza Martins, e o professor de Direito, Malcom Gomes. Boa noite, doutor Jurandir. Vamos então iniciar com o senhor. Não tenha dúvida. Nós vivemos uma época de profunda crise do sistema previdenciário. Ou seja, os recursos da Previdência são insuficientes para custear todo o rol de suas obrigações. Qual é a causa da crise? Isso os nossos dois especialistas vão explicar. Mas o fato é que a questão da crise previdenciária é uma questão gravíssima que põe em risco os direitos mais elementares do cidadão brasileiro. Creio que as explicações a respeito do aumento da média de vida do brasileiro, creio que essa explicação oculta as verdadeiras causas da crise previdenciária. seria a primeira vez que uma nação entraria em dificuldade pelo fato de seus cidadãos passarem a viver mais. Então, é injustificável isso. Eu tenho a impressão que também participa dessa crise das causas, muita corrupção, desvio de fundos da Previdência, utilização desses recursos para outros fins. Há grandes contribuintes em atrasos que nunca pagam. Há uma dívida astronômica de grandes contribuintes perante a Previdência Social e isso é um assunto muito sério. Porque todas as pessoas que trabalham querem, no momento em que não puderem mais trabalhar, ou pela idade ou por doença, querem ter o seu amparo previdenciário. O brasileiro, e isso os nossos dois colegas advogados que são mestres em direito previdenciário, irão explicar ao nosso público, nós, lamentavelmente, não temos ainda uma cultura de previdência, de prever o futuro. Previdência, afinal, é, no presente, realizar atividades que me amparem no futuro, quando eu não puder mais trabalhar. É preciso que todos os brasileiros compreendam esta crise e passem a mudar a cultura em relação à Previdência. Tá certo. Vamos ouvir, então, a posição da OAB, que acompanha, claro, até mesmo essas alterações que estão se verificando lá no Congresso Nacional, mas acompanha, sobretudo, isso que disse aqui o doutor Jurandir, o que que fez com que essa conta não se fechasse mais, né, essa conta da Previdência. E não é só, a gente não está falando só do INSS, né, que é o Instituto Nacional, mas, particularmente, todos os institutos, aqui mesmo no Piauí, ao final de 2015, o rombo no nosso Instituto de Assistência e Previdência era de 100 milhões de reais, né, um dinheiro que a gente, a princípio, considera, sim, até inexplicável como é que se chegou até isso, né. Boa noite. Boa noite, jornalista Cíntia, boa noite, doutor Jurandir Porco, boa noite especial ao meu amigo, o professor Malcom e aos telespectadores da TV Meio Norte. Realmente, Cíntia, é de se indagar, é de se interrogar. As colocações do doutor Jurandir já foram bastante abrangentes. Mas, veja bem, como você mesmo falou, quando se refere à Previdência, o brasileiro vem em mente, basicamente, o INSS. E não é apenas isso. Ultimamente, eu tenho me dedicado muito, inclusive, foi tese da minha última especialização em Direito Previdenciário, a Previdência Complementar, que é uma coisa que o brasileiro pouco conhece. Mas, fora o regime geral, que é o INSS, nós temos o regime próprio, que são dos servidores públicos, que mais na frente nós vamos explicar uma série de modificações que ocorreram agora em 2012. E o que é que ocorre com a Previdência, de uma maneira geral? Porque a Previdência tem como fonte de custeio o empregado, que é compulsoriamente descontado no seu salário, o seu empregador, todas as loterias várias do governo federal, tem um percentual, todos os produtos importados, as importações. Temos também a questão de quando a Receita Federal faz apreensões de mercadorias contrabandeadas, que são leiloadas, aquele dinheiro, tudo isso é arrecadado para a Previdência. E aí se pergunta por quê? Claro que o Brasil é um dos poucos países do mundo que ainda tem aposentadoria por tempo de contribuição. Porque, via de regra, quando se fala em aposentadoria, a pessoa vem logo dizer, você tem idade para se aposentar? Que tipo de aposentadoria é essa? Por idade. Mas no Brasil ainda se continua tendo a aposentadoria especial e por tempo de contribuição, que podemos dizer que são aposentadorias precoces. Mas nem por isso é motivo para se dizer que a Previdência está quebrada. Porque enquanto você tem toda essa gama de fontes de custeio, por outro lado, como bem colocou o doutor Jurandir, o governo se utiliza, infelizmente, dos recursos da Previdência para financiar coisas que não têm nada a ver com a Previdência. Daí, nós vamos, no curso desse debate, nos aprofundar de maneira mais específica sobre isso. E apenas me permita fazer uma retificação que me veio agora à mente. Eu estou aqui representando a OAB, mas faço parte da Comissão de Direito Previdenciário como membro. O presidente é o doutor Chico Couto. Ah, tá bom então. Muito obrigada pela correção. Bom, professor Maico, a respeito dessa reforma previdenciária, aliás, de como a Previdência está hoje no Brasil, o que os especialistas e qual é a análise que é feita por eles, como a gente poderia fazer para ter uma Previdência que fosse mais sólida e, assim, até mesmo para esse debate se tornar mais abrangente, para que a população passasse também a se preocupar com isso, como já foi dito aqui. Normalmente as pessoas só se preocupam quando estão na idade de se aposentar, aí é que elas vão se inteirar de como é que faz. Hoje, todo esse debate, a maioria das pessoas passa alheia a ele, porque não se preocupa, não é da nossa cultura, né? Exatamente, perfeito. Bom, inicialmente, boa noite. Quero agradecer mais uma vez a volta aqui ao doutor Jurandir. É um prazer estar com os amigos aqui. E como bem colocado até pelo doutor Jurandir, doutor Aloysio também, nós temos o seguinte. Atualmente, na verdade, pelo menos, segundo, inclusive, o próprio ministro da Previdência Social, nós não temos ainda um déficit na Previdência Social. A Previdência, pelo menos por enquanto, ela é ainda superavitária. Projeta-se que daqui a um determinado tempo isso venha a ocorrer, a apresentar alguma dificuldade, certamente, considerando especialmente essa ideia da expectativa de sobrevida, que realmente tem aumentado sobre a maneira. As pessoas brasileiras estão vivendo mais, todo ano a gente acompanha isso na tabela do IBGE. E junto com isso também, o que nós temos é uma diminuição da quantidade de pessoas contribuindo. Hoje, a proporção é quase de um na ativa para um aposentado. Antigamente, eram quatro pessoas na ativa para financiar um aposentado. Hoje, a lógica está inversa. Nós temos muito mais pessoas aposentadas do que pessoas sendo inseridas no sistema. Então, são duas situações, né? Você tem o envelhecimento e, é claro, em razão dessa aposentadoria, essa pessoa passa a não contribuir e essa Previdência, ela perde esse, digamos assim, financiador, né? Esse arrecadador. Porque ele sai do sistema, né? Automaticamente. Perfeito. E assim, a grande crítica que temos feito acerca dessas alterações foi especialmente o modo como foi escolhido. Porque, enfim, preferiu sua medida provisória sem qualquer debate com os interessados. Não houve nenhuma discussão, um debate público com a convocação das entidades que têm interesse em defender, como o AB, por exemplo, a Confederação dos Aposentados, das empresas. Enfim, todo mundo que tem alguma responsabilidade sobre a gestão da seguridade e que também são detentores dos direitos, né? Veja que escolheu a medida provisória que eu, particularmente, nunca imaginei que fosse aprovada. Nós temos, inclusive, cinco ações diretas de constitucionalidade no Supremo. Já faz alguns meses, nenhuma liminar foi apreciada. Então, é uma situação bem estranha. Dez anos atrás, tentaram fazer bem menor uma alteração na Previdência, tentaram buscar somente modificar o auxílio-doença, que é um benefício mais reclamado junto à INSS, e não se conseguiu. O Congresso rejeitou, o Supremo disse que era inconstitucional e agora nada disso aconteceu. Isso também tem nos chamado a atenção. Afinal, o que aconteceu em dez anos para fazer com que o Poder Executivo pudesse fazer tantas alterações, algumas, a meu ver, sem pé nem cabeça, totalmente absurdas, especialmente no que diz respeito ao benefício pensão por morte, que estabeleceram uma regra que nunca existiu nesse país. Mesmo os tentos remotos, voltando 25 anos atrás, nós tínhamos regra na pensão por morte de estabelecer que, para que alguém pudesse oportunizar a pensão para os seus dependentes, a carência, a quantidade mínima de pagamento seria de 12 meses, um ano. 91, quando veio a nova lei de benefício, entendeu que não era razoável, afinal de contas, a morte é imprevisível, você não sabe quando vai falecer. E daí, você imaginar deixar os seus dependentes totalmente desamparados, de uma hora para outra, e aí, em 91, criou-se a lei 8.213, veio com essa possibilidade, com essa alteração, e não se teve mais contribuições. Quando agora, de uma hora para outra, no fechar das luzes, no apagar das luzes, no dia 30 de dezembro, quando então ninguém realmente estava preocupado com isso, ninguém imaginava um presente de grego desses, saiu essa novidade, estabelecendo que agora, para você poder, como regra, deixar a pensão por morte, você teria que trabalhar dois anos. Mas como você vai, inclusive, precaver contra a morte? Tudo bem, a previdência tem que ser previdente, mas sejamos razoáveis, você pode se precaver quanto ao que você tem algum controle. Morte, como é que você vai saber? Quando você vai morrer, ou quando vai, enfim, via óbito, e ficar nessa situação, que eu imagino também o grande desespero de pessoas que, de repente, veem que vão deixar seus familiares totalmente desamparados, que não tiveram a sorte de viver dois anos, ou um ano e meio que agora mudaram a regra, agora são 18 meses de carência. Então, a maior crítica que nós temos feito foi a ausência de transparência. Numa época que tudo se cogita que seja transparente, que seja esclarecido, a gente tiver mudança dessa, sem nenhum debate, sem nenhum convite, nenhum esclarecimento sobre a real necessidade. Por enquanto, inclusive, e aí é contraditório, ao tempo em que o mais recente ministro da Previdência chegou e colocou que não existe déficit na Previdência atualmente. Então, se não existe, como escolher a medida provisória? Qual a urgência que se teria, então, para se escolher esse meio? Porque não abrir a discussão, trazer para a comunidade, acredito que talvez um ou outro ainda não aceitasse as modificações, mas a maioria, a maioria, sabendo que, olha, ou nós fazemos essa alteração ou a Previdência vai quebrar. Acredito que todo mundo ficaria consciente e não teria essa revolta, que ainda está, digamos, ainda pouca, ainda está um pouco surda, porque, enfim, as pessoas, como você bem colocou também, nós não temos essa preocupação de imediato, né? Acho que é uma questão cultural nossa, a gente só vai se preocupar quando estiver dentro da situação. E aí vai ser tarde, porque já tem uma lei em vigor e ninguém vai se poder, como nós sabemos também no direito, se dizer desconhecedor da lei. Teoricamente, todo mundo conhece a lei. E, infelizmente, está passando ao largo aí. Meu colega, professor Malco, faço essa pergunta ao professor Malco e aqui é o nosso professor Aloysio. Então, uma pessoa que contribui para a Previdência, essa pessoa morre, mas é preciso uma carência, ou seja, o tempo de contribuição para deixar uma pensão para seus dependentes? Isso sem falar na novidade que foi também. Ele é punido porque morreu prematuramente. Porque ele morreu fora do prazo de validade. Ele morreu dentro do prazo de validade, ele morreu dentro do prazo de validade. E olha lá, o governo tinha proposto na medida provisória 24 meses, o Congresso reduziu para 18. O que é um absurdo, ele não vai entender. E com outros agravantes. O cônjuge sobrevivente, se tiver menos de 44 anos, a pensão não será vitalícia. Tem uma regra lá. Se for menor de 21 anos, recebe por 3 anos o cônjuge sobrevivente. Acima de 21 até 27, 6 anos. De 28 e tal. Tem uma regra, tem uma completada. E outra. Agora, se o cônjuge sobrevivente não tiver filho, fica só com 50% do valor. Se tiver um filho, 60%. Se tiver dois filhos, 70%. Permita só a intervenção, por favor. Essa parte felizmente mudaram. Voltou a ser 100%. Voltou a ser 100%. Pelo menos isso. Mas continua a carência, aliás, desculpe, a idade de 44 anos para ser vitalícia. Já está em vigor, já foi imediato. Eu pergunto também aos colegas. Eu falo uma sanção da presidente, mas com certeza era o desejo dela que o Congresso aprovou. É, sim, o projeto foi dela. E também por que o doutor Jornal devia falar, mas como é ainda esse tema, eu só queria perguntar por que que, digamos assim, isso foi alterado tão rapidamente, né? Assim, é um questionamento que a gente faz, né? 60 dias. A maior parte das regras, a medida para a usada do dia 30 de dezembro, dia 1º de março, já começaram a valer as que a gente conhece hoje. E as poucas alterações que houve no Congresso vão ser revistas de ofício, sem precisar provocar. Mas são poucas. Porque, enfim, a pensão por morte, digamos, o que vai ser modificado? Eventual pensão de alguém que faleceu, tendo contribuído entre 18 e 24, que foi negado, agora vai ser deferida, porque reduziu-se a carência, né? Pensão por morte, que realmente teve essa alteração inicial. O percentual, que até então era 100%, foi reduzido. Mas agora restabeleceu os percentuais de 100%. Então, alguém que está recebendo um patamar menor, a Previdência vai chamar, vai pagar a diferença e, então, vai restabelecer a previsão anterior. Eu indago aos nobres colegas, se é verdade o que se tem falado, que o governo retira dinheiro da Previdência para outros FIIs. Se isso aconteceu, em que casos aconteceu? Bom, nesse caso é o seguinte, se me permite, depois o doutor Luiz vai complementar. Nós temos a desvinculação, a chamada DRU, das Receitas da União, que 20% do valor arrecadado para o INSS podem ser utilizados para outros fins que não pagar benefícios previdenciários. E aí fica ao critério da presidente escolher onde vai aplicar esses 20%, o que gera um considerável, digamos, prejuízo para os próprios da Previdência Social. E tem a questão também da inadimplência, né? Mas isso é constitucional? Sim, era para ser provisório, mas está um tempo se repetindo aí, se reiterando, essa previsão de 20% ser retirada ali, para outros fins que não a Previdência Social. Há uma lista de grandes devedores da Previdência? Com certeza, principalmente, doutor Jorandir, os maiores clubes de futebol deste país, clube de futebol, deve bilhões, bilhões, bilhões de reais à Previdência Social. E como o professor Malco estava colocando, o espírito constitucional da medida provisória, que foi novidade na Constituição de 88, era para que pudesse possibilitar ao Executivo, em momento de urgência, de dificuldade na condução, em que determinado procedimento demorasse, como a gente sabe que demora, tramitar no Congresso Nacional, ele pudesse se valer deste Instituto de Urgência para poder aprovar determinadas matérias. E se a gente pegar, não obstante alguns precalços que ocorreram de determinados casamentos interesseiros, pessoas já no final da vida... É, justificaram muito essa mudança aí da pensão. Ah, lá tem determinada pessoa que está para morrer e tal, mas... Mas são casos tão específicos, né, para justificar uma mudança... É, é isso que quer dizer, só uma mentira, e aí o que quer que acontece? O que o professor Malco colocou é muito interessante, porque enquanto é uma coisa aqui ou tecular, embora não seja conveniente este tipo de procedimento, não seja sequer, desculpe a expressão, até moral mesmo, mas há décadas que se discute neste país a taxação das grandes fortunas. Aí sim dá dinheiro, aí sim, doutor Jurandir, é arrecadação. E essa colocação que o professor Malco fez do governo poder utilizar a bel prazer 20% dos recursos da Previdência, para ele aplicar no que quiser, 20% é muita coisa, é um quinto. É muita coisa. A gente tem que ir para o intervalo, no próximo bloco, vamos falar sobre Previdência Privada, né, que também é um assunto que interessa muita gente e a gente volta já já com o Direito e Cidadania. A gente tem que ir para o intervalo, no próximo bloco, vamos lá, 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 vamos lá.